Música Olá amigos Bom, eu acompanho o youtube há alguns anos Antes que isso, mas essa é a conta mais antiga que eu achei Então, de um tempo pra cá eu percebi o quão diferente o youtube se tornou Como ele começou sendo o passatempo de alguns Que, pra quem não sabe, uma boa parte dos youtubers antigos começaram apenas por hobby Uns pra contar histórias da sua vida Outros pra apresentar gameplays Ensinar algo a você, na época, em troca só de views e likes E tudo era pelo gosto de fazer um vídeo e interagir com as pessoas que assistem Mas aí, passaram-se alguns anos e o youtube começou a perder a audiência Óbvio que não é todo mundo, deve ter uma pequena porcentagem que ainda prefere assistir o youtube Mas, uma boa parte sim, prefere aquele outro app de vídeos curtos e aleatórios Mas enfim, o vídeo é sobre essa que você tá assistindo E do ano passado pra cá, principalmente esse ano, eu percebi que a qualidade de um canal do youtube tem que ser relativamente boa Não só de edição, como thumb, roteiro e etc Pra ele começar a dar certo Claro que tem exceções Virando no começo do youtube, você percebe que isso não existia tanto assim Às vezes um vídeo tosco, sem edição nenhuma, pegava milhões de views Não é desmerecendo quem fazia esse tipo de vídeo É só falando como as coisas mudaram Porque essa era a essência do youtube Você vê as pessoas fazerem algo que você poderia fazer de começo Não vídeos milionários que as pessoas assistem porque é legal Mas, sabe, pra quem quer ser youtuber é algo que foge da realidade A plataforma foi meio que dominada por essas empresas e canais extremamente apelativos Não tô falando que eu odeio o MrBeast, só pra deixar claro, só um exemplo O que se parece muito com o que a gente tinha na tv aberta, por exemplo Se você colocasse um vídeo do MrBeast pra rodar como se fosse um programa de televisão Eu acho que poucas pessoas perceberiam a diferença Agora, imagina pra uma pessoa que tá começando Criando uma conta hoje no youtube Essa é a página inicial, a famosa home Pouquíssimos criadores de conteúdo de verdade são apresentados E, claro, não é de hoje que as empresas tomaram conta Mas, desde que surgiu esse hype absurdo de vídeos curtos Poucas pessoas entram no youtube pra consumir vídeos de criadores de conteúdo E, quando eu digo criadores de conteúdo, quero dizer, sabe, aqueles youtubers que fazem tudo por si só E não só isso, mas a qualidade dos vídeos tá em um gráfico crescente E, cada vez menos, nós vamos ver pessoas criando os canais e começando do zero no youtube por causa disso Pra se ter uma qualidade no nível da média e ter uma frequência boa Você precisa dedicar muito tempo, muito mesmo E nem todos nós temos esse tempo mais Pra você manter uma frequência com qualidade, começando do zero Tendo em vista que você está fazendo tudo sozinho Você grava, edita, renderiza, faz a arte e upa o vídeo Dependendo do conteúdo, leva mais de dois ou três dias Isso tudo pra um único vídeo Agora pense Essa pessoa fazer isso durante semanas ou meses e até mesmo anos Sem ser recompensada com nada Porque, pelo contrário do que muita gente pensa Quando você cria um canal, você tem que monetizar Pra bater essa meta não é nada tão fácil assim E requer muita frequência E horas e horas de tempo gasta nisso Seria muito mais fácil ir pra uma rede na qual seus vídeos são de segundos E às vezes irritam por algo bobo e quase sem sentido Talvez você faça sua vida por causa de um vídeo desses Mas não pensando só no dinheiro, existem pessoas que sonham com isso Que fazem por gostar E que mesmo não tendo algo em troca, continuam fazendo E se o que ela faz for relativamente bom Pra alcançar o sucesso, não demoraria muito Muitas pessoas criam canais no youtube Achando que vão postar quatro ou cinco vídeos E já vão estar monetizados E daí pra frente é só alegria Mas nem tudo são flores Pouquíssimos são os casos de pessoas que criaram seus canais E em poucos vídeos já monetizaram Enfim, se você sonha em viver disso Não espere por algo pra começar Não fica com pensamentos limitados do tipo Vou começar só quando tiver um microfone bom Não consigo gravar pelo celular Vou esperar pra comprar um computador Não faça isso Não existe um momento certo O errado é procurar por ele Tava precisando falar sobre esse tema que vinha me rondando há um tempo Me conta o que você acha sobre isso aí nos comentários Eu sempre tô por aqui lendo e respondendo vocês Ah, e se você não sabe Eu fiz um servidor da comunidade do canal Lá você pode achar alguém pra conversar Ou jogar Ou dar sugestões pros vídeos aqui do canal Todos são muito bem-vindos E vou deixar um salve especial aqui no final Para os primeiros que entraram lá Muito obrigado pela companhia hoje Espero vocês no próximo vídeo E um abraço E um abraço